MÚSICA 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 Fala galera, tudo bem com vocês? Rodrigo Melo trazendo mais uma review aqui no canal Ruka Life e hoje uma novidade da Zomo. Como sempre Zomo inovando, trazendo sabor pra caralho e hoje a gente vem falar sobre mais uma lembrancinha que a Zomo nos enviou. Essa caixinha bonitinha pra caralho, se eu não me engano foi a primeira que a Zomo acabou me enviando sempre ia diretamente para o Murilo e aqui dentro contém uma mensagem que eu vou estar lendo pra vocês nesse momento Bom, salve salve, a espera acabou agora você pode saborear a nova Strong Pitch e para registrar esse momento e guardar 7 chaves te mandamos este pendrive exclusivo para que você nunca perca nada depois conte pra gente o que achou do sabor do The Strong bom, o pendrive que eles falaram na mensagem eu achei foda pra caralho, nunca vi nada parecido pendrive da Strong Pitch deixa eu abrir essa porra bonitinho pra caralho velho curti demais e aqui dentro vem, claro o sabor da nossa review Strong Pitch tem mais uma embalagem só que já utilizei ela no Hout Pack comei alguns rochas antes então já é um fumo que eu já consegui fazer 3 rochas beleza? essa daqui tá lacradinha ainda 50 gramas de Strong Pitch primeiramente a embalagem foda pra caralho os pêssegos aqui é claro não é ainda a caixinha legalizada como vocês sabem na caixinha legalizada vem somente o sabor e aqui embaixo um 3 meia tal e tudo mais para de fumar etc bom primeiramente vamos soltar aí o nosso setup de hoje estamos utilizando uma base Shisha Glass modelo grega Jumbinho nosso Arbilly Mini Sulei da Best Friend pratinho simples também da Best Friend Roche OHT papel alumínio 3 peças de carvão hexagonal e mangueirinha da Potter bom estou fumando cerca de 15 minutos 20 no máximo não passa muito disso demorei um pouquinho para começar a nossa review de hoje e primeiramente vamos falar sobre o que? sobre o cheiro do fumo a proposta é óbvio que seria um pêssego um sabor um pouco mais realçado com esse toque mentolado no final e no cheiro a gente consegue sentir muita presença do pêssego por incrível que pareça nada artificial um pêssego voltado mais para a questão da fruta realmente fruta pra caralho frutado pra porra e no final eu sinto esse cooling esse mentol que já é conhecido por todos os sabores praticamente da Zomo mas nada exagerado nada que sobressaia ao sabor do pêssego então o cheiro seria um pêssego frutado pra caralho com esse toque gelado digamos assim no final e sobre o gosto do fumo tô passando aqui embaixo o hot pack pra vocês verem como eu fiz o pack nada de prensar não coloquei muito fumo também como vocês estão vendo é um fumo melado pra caralho pra mim tá mais melado do que as outras Strongs e muito picotado como de costume da linha Strong da Zomo bom sobre o gosto na questão do gosto sinto muito a presença do pêssego pra mim o gosto é ainda mais fiel do que ao cheiro do fumo sinto muito a presença do pêssego da pra caralho do pêssego e o mentol um gelado no final a hora que você termina de puxar você sente essa refrescância infelizmente já vi algumas pessoas reclamando que essa Strong não vem daquela explosão digamos de mentol né mas pra mim ficou muito legal a questão de sabor o sabor e a parte mentolada mais abaixo assim não sobressai não perde a questão do sabor do fumo e fica só mentol pra caralho então pra mim boa pra caralho se eu não me engano a proposta da Zomo já era trazer uma Strong mais realçada o sabor da fruta e deixando um pouco de lado essa parte do mentol essa parte forte de menta beleza galera vou dar algumas puxadas aqui de novo então a respeito do gosto pêssego pra caralho essa parte mais frutada quase nada de artificial um mentol no finalzinho pra não deixar enjoativo como todos sabem fumo de pêssego se tornam enjoativos e adocicados esse Strong Pit já não é nessa pegada já é um cítrico uma parte que você consegue sentir mais azedo da casca do pêssego e um mentolzinho no final pra dar aquela realçada não deixar um fumo enjoativo que você possa tá conseguindo fumar no verão no inverno também cai muito bem beleza galera então fico por aqui com mais essa review novidade da Zomo espero que vocês tenham gostado curta comente compartilhe com os amigos e galera se inscreva no canal tá o linkzinho aqui em cima pra vocês se inscrever no canal e vou deixar também esses vídeos aqui para que vocês possam vê-los beleza galera um abraço até a próxima valeu tchau 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 tchau